Tá aí ó, esse é o brinquedo do Aragão, Vectrão, esse é brabo hein, esse ele passou no Dino e esse veio força, esse carro aqui é forjadão, 2.2, legal demais hein, legal demais, e essa cor é muito bacana né, ele é um azul meio esverdeado né, você sabe o nome dessa cor aqui Aragão, azul mirante, da hora né, ele é um azul meio esverdeado né, tem o Astra também, sabe o Astra que era do Marcelo, acho que você deve ter feito esse carro, mas se não fez precisa fazer, é um Astra 2.2 16, turbão também, só que é um carro que você olha e você fala, puta é verde e azul no documento, é coisa da GM né, olha só, curioso, aqui a gente consegue ver bem assim as tonalidades né, de azul e do verde né, e aí, na tela aí pra vocês que estão assistindo, esse carro é azul ou é verde, manda aí pra mim, quero saber, o mangote do intercooler é azul, isso eu vou trocar porque eu odeio esse mangote, ele era todo prata ainda, aí eu pintei, quando eu fiz um serviço no para-choque desse carro, falei pro meu pai né, pinta o intercooler, a colmeia de preto, eu quero dar uma sumida, mas eu devia ter pintado o intercooler todo, eu não, é muito dedo duro cara, é muito dedo duro. É né, você gosta de um carrinho mais de slipper? Eu gosto, gosto, mais discreto, lógico, é legal ter, mas por exemplo, um gotes preto, um intercooler todo preto, eu acho que fica, tanto que você pode ver que eu já pintei tudo que eu podia de preto, todos os frisos estão tudo preto, não sou muito fã de cromado né. Esse farol, ele é um farol? Ele é um farol do moderno né, que foi colocado, o ex-donos já fez o projetor. Ah legal. Então ele é um farol do moderno, o original dele é o que tem a seta bipartida né, 99. Legal. Esse cara não tinha milha, foi colocado milha, ele é um GL na verdade né, então esse carro é o mais pelado dos vectas, vamos dizer assim. Ele é um GL 99. 2.2, 8 válvulas. Falam que é um motor torcudo já né, original né. Ele em si já é torcudo, você pega 1.6 GM das picape Corsa, é um carro que tem um torque de saída muito bom. Então é, aí você pega um carro desse, você bota um pouquinho de pressão, já melhora né, um pouquinho. Aqui tem quanto? Ele anda com 1.2 no pé e 2.5 no busto. Caraca. Esse daí eu não vou perguntar para vocês, se vocês querem que eu filme, porque eu vou filmar, mesmo o seu Aragão não quiser, eu vou pegar esse carro lá. Não, esse carro tem que filmar, esse carro aqui é legal demais. Podemos ver a parte interna dele? O gostoso de um carro desse, que é um carro que originalmente já era um carro para andar mais rápido. Então você pega um carro que dá 220, 230, é um carro na mão, sabe? Então isso que é o mais gostoso. Velocidade cruzeiro desse carro é 160, não tem como você andar menos com um carro desse, isso de turbina vazia, sabe? E o câmbio? Então, o dele é o F18, se eu não me engano, que é a ré para frente, né? Certo. Mas todo original, não é feito nada. GM é bom de câmbio. Mas ele fica longo de quinta? Podia ser um pouco mais. Podia ser. É que aqui você tem demais, né? Exatamente. Mas como é um carro que também não pega estrada, então você faz falta. Mas se você começar, mas aí que tá. Se você começa, você vai falar, vamos viajar? Vamos viajar? É um carro que você viaja 120, 130, turbina vazia e não enforca. É que ir lá para os 160, aí o carro já começa a querer pegar e não pegar, pegar e não pegar a turbina, então acaba ficando curto. O meu carro, o meu polo, eu acho muito curto a quinta marcha dele. Ele acaba dando 6.200 e pouquinho ali. Eu ando aspirado, eu quero andar turbo, vou turbinar esse carro nesse ano 2022, ó. A música. A música tocando. Mas, qual que é a ideia que eu tive? Montar um câmbio 6 marchas lá. Aqui você tem uma opção de botar o 23? É, o 23, eu sei que ele é melhor com relação à durabilidade e tudo mais, mas eu não sei escalonamento, se ele chega a dar essa diferença de verdade. Ah, entendi. Marcelo deve saber. Legal. Mas eu não sei. Eu sei que ele aguenta mais pau do que o 18. Embora esse carro com 52 kg de torque andando de 18 ainda não quebrou o câmbio, cara. Verdade, né? Passando com as rodonas, a gente não falou das rodas, a gente já fala das rodas. Só quero falar primeiro aqui, ó. Que bacana esse desenho, né? De tecido. Esse carro, embora seja um GL, hoje você pega um tecido de um carro luxo, hoje não tem um tecido que tenha isso aqui. É gostoso demais de passar a mão. Isso é. Eu acho muito mais luxuoso do que um banco de couro. Eu acho muito mais legal. Sim. O painel dele é bonito, né? É, eu coloquei a... Coloquei a wide lá dentro, tá vendo? Onde era pra ser o computador de bordo, mas como ele é um GL não tem... Ah, deixa eu mostrar aqui. Dá licença, Aragão. Entra aí, pode ligar o contato. Olha lá, a wide tá aqui dentro. Olha que bacana que ficou. Como o GL não tem o computador de bordo, era um espaço vazio aí. Então eu tirei o painel, recortei e colei e fiz aí dentro a colocação da wide. Hum, legal. Esse aqui não teve como manter na original. Ah, acho que não dava, né? Esse aqui não deu. A roda tá muito pra cá, ou só? Pode ir. Aí. Aí. O carro já tá desengatado. Pode ir. Pode dar. Vamos dar ali, então. Vamos dar ali, então. É pra avisar, eu vou ligar. Vou ligar. Pode segurar. Álcool, né? Olha que da hora. Nossa, esse painel dele é muito bacana. Me lembra a infância. Eu cresci nesses carros, então... Mas não é à toa que quando eu andei no carro, eu falei, eu quero esse carro. E faz tempo isso? Uns dois ou três anos que eu fiz. Eu conheci o dono desse carro fazendo o escapamento dele. Aí acabou virando um amigo, cliente. Hoje é meu amigo. E quando ele falou que não queria mais o carro, eu falei, opa, eu sei quem quer. Legal demais. Vou pegar ele por fora aqui. Olha lá. Rodona 18 é muito... Incomoda muito pra andar na rua? Nada, nada. Esse carro, na verdade, ele tava sendo preparado pra track day. Então, hoje ele tem um conjunto de suspensão bem trancado pra track. E mesmo assim, como é um carro grande, não é desconfortável. E... Aí, quando eu peguei, eu falei, ah, o carro deve ser muito duro. Não é, cara. É um carro que você anda normal e você pode entrar na curva aqui. Mas é firminho. Respeita. Legal. Aragão, você pode dar uma aceleradinha lá? Aqui também, ó. Um escape que não é tão escandaloso, né? Aí é com três polegadas que eu vou dar uma atuação. Três polegadas? Dá mais uma aqui, vamos ver se a gente ouve a turbina. O capô. Pode desligar ele também. É... Aqui realmente não tem como passar despercebido. Ah, então. Aqui já é um pouco mais dedo duro, né? É. O assovilzinho aparece. É um negócio que a turma também não espera. Sabe? Principalmente você vai nos encontrinhos, às vezes, os caras falam, pô, aí a turma roda, 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 que a turma acha diferente também, né? Puta, que da hora, cara. Então, essa tampa de válvula é uma tampa de válvula original GM que eu customizei para poder sair daquela tampa de celta de plástico que todo mundo usa, que eu odeio, acho horrível. Aí eu comprei a tampa, uma tampa original GM e customizei. Fiz a pintura eletrostática. Aí lixei os filetinhos aí para ficar diferente e tal. E ficou algo diferente, ficou bem diferente mesmo. Ficou mesmo. A gente olha e fala, pô, mas do que essa tampa aí? É de alguma coisa. Eu falo, é de alguma coisa GM original. Realmente, são detalhes que a gente faz no nosso carro que acaba mudando tudo. O que eu preciso fazer nesse carro ainda, eu quero descer toda a mecânica de novo, dar um trato em toda a fiação, esconder tudo. E quando o ex-dono tinha mania de... eu mesmo faço e foi largando assim, sabe? Mas eu quero dar um pega e eu preciso fazer a parte de respiro de óleo, que tá tudo meio nas coxas ainda, eu preciso fazer. Mas é, o da gente sempre fica depois. É, quando sobra tempo a gente tenta fazer. Mas eu uso de vez em quando, o carro, que nem ontem mesmo eu fui embora para o carro para dar uma carregada na bateria e o carro é bem gostoso, eu gosto bastante. Legal demais. Vamos falar um pouco da configuração do que você tem aqui, né, Aragão? Então é um 2.2, 8 válvulas, forjadão. Forjadão, pistão, biela para mil cavalos aí. Caraca! E junta de aço. Eu usava o Oring no outro motor, no outro bloco, mas aí a famosa história do bloco de GM que é fraco na galeria d'água, ele quebrou-se, aí eu acabei... fizemos um outro bloco agora com reforço de pinos de inox e tudo mais, mas eu optei por não por Oring. Falei, vou arriscar na junta. Então está com junta de aço e FT400, intercooler frontal, uma Super 50. Muita gente fica brava comigo que eu poderia colocar uma turbina maior para poder ter mais potência, mas eu não estou atrás de número, eu estou atrás de um carro gostoso de usar. Então, para mim, essa configuração de turbina é uma turbina que pega relativamente fácil, vamos dizer assim, não me amarra na estrada e... Pô, é um... o carro tem 340 de roda, é um número legal, é um carro... É um baita de um número, só que se você tiver esse número cedo, é não só lá no momento específico ali... É, que é uma coisa... por exemplo, na pista você dá no two-step, dá no corte, a turbina enche e você sai. Agora no carro na rua, imagina eu dando no two-step para sair do semáforo. Não é isso que eu quero, eu quero um carro que ele vá sozinho, entendeu? Então, hoje aí é o que tem aqui, o carro é gostoso de andar. Então, como é torcudo, você dá pé nele, ele levanta de uma vez, é muito legal. Oi? Vocês são daqui? Sim. Eu estou meio perdida aqui, eu preciso ir para o São Judas Cedeu. Nossa, nem sei o que é isso. É do lado do Iguatemi, do bairro, mas a flefinha do Iguatemi está descendo. Então, eu nunca nem ouvi falar do nome São Judas Cedeu. Que bairro é esse? Aqui é Jardim Leocádio. Muito obrigada. Imagina, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Aqui você está limitado na turbina, né? Estou. A turbina, pelo Marcelo, teria uma maior. Mas não é o que eu quero. Mas para você está ótimo. Para mim está ótimo. Bacana. O 340. É bem bom, cara. Já passou lá na Arena? Não, porque, puta, cara, não é o que eu tenho. Não é a pegada do carro. Não é para mim. Eu acho legal ver, mas a arrancada para mim, eu gosto de fazer curva. Então, para mim, o negócio seria um track mesmo. Da hora. Porque a ideia minha ainda é fazer antes de vender o carro. Legal. Mas a arrancada eu gosto de ir, participar. Tem os carros que eu mexo lá também. Mas a minha pegada é mais virar. Vai rolar um track day agora dia 9. Vou levar o Aragão e depois ele vende dia 10 o carro para mim. Aí, ó. O carro é divertido. Brincadeira, a gente tem que andar primeiro. Vamos conhecer o carro. Legal. Questão de cabeçote, deve ter um trabalho bacana feito, né? Esse carro já tem um cabeçote do Vexas GTX. Já é roletado e transformado para mecânico. O original ele é tuxo hidráulico. E era até o problema que não vinha potência com o antigo dono. E ele estava louco, ele desistiu. E eu comprei o carro para achar o B.O. O B.O. era cabeçote. Aí, G.P. Ricardo, G.P., rei da lista. Nosso amigo fez o cabeçote e... Ficou bala. Sensacional. Legal demais. Divertido. Falta bastante perfumaria no carro porque, é que não foi você, não sobra tempo. Nunca sobra tempo. Mas, é um carro que tem muito potencial. Dá para deixar muito, muito bonito. Sim, mas o mais bacana é o carro bom, né? É, exatamente. Digamos assim, né? Exatamente. Que é o que você já tem, né? Você não precisa... Ambos os carros, tudo que eu tenho assim, não é o carro capa de revista, eu acho. Mas, é um carro que, onde vai, todo mundo acaba olhando. E, é um carro funcional que, se eu quiser falar, precisa andar mil quilômetros. Se eu põe a bunda no banco e vou. Sabe? Outra, que da hora. É isso. Não é um carro que fica de frescura. É que nem o nosso querido Massa do Amor ali. Massa do Amor. É um carro que, se você falar para mim, precisa andar mil quilômetros. Eu vou tranquilo. A Massa do Amor. Às vezes, ele roda na chuva, mas... Acontece. É só não dar muito pé, né? Mas, é legal. Aragão, obrigado. Obrigado, irmão. Tamo juntas. Vamos marcar um dia aí, para a gente poder fazer um vídeo. Hoje não dá, né? Fica com cara de carro apresentável, né? Isso. Só uma lavadinha, né? É, tá ótimo. Curveiro, curtiu esse vídeo? Se inscreve no canal Curva 1. Se você quiser ver o que tem a Massa do Amor, é só você clicar aí na tela, assistir o vídeo que a gente fez dela. E é isso. Tamo junto, Curveiros. Tchau. 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 Tchau.